Ah, tão escutando tudo direitinho? Ó, tão escutando o jogo? O joguinho tá sendo escutado? Evidamente escutado. Meu pau no seu rabo. Boa tarde, chat. Estou de volta. Perdão pelo sumiço. Acontece nas melhores famílias. Eu vou tentar não sumir de novo. É isso aí, tá? Obrigado pela recepção, rapaziada. Ele vai tentar. É, eu vou tentar. Saudade de ver o rosa foi uma coisa que seria motivo de cancelamento. Caralho, quem é que vai cancelar alguém por bater em véia, mano? Como você é motivado no YouTube? Mano, cara, te falar que eu não sou, velho. Você já devia saber, né, cara? Dois meses sem postar nada, você vai falar que eu sou motivado com o YouTube, velho? Aí tu chapou muito na linguiça, cara. Ó, 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 ó! Tô! Rosária é muito bom, tá? Quem é que precisa de Charlotte, cara? Quem é que precisa de Charlotte? Olha que boneca boa, velho. Quando que você pegou a Rosária, porra, no boneco ela veio, né, cara? Dei tiro pra caralho nessa vagabunda e veio só uma, velho. Vai fazer o que na live de hoje? Mano, hoje a gente vai fazer o padrão, né, que é fazer o boss semanal, fazer as missões diárias. E a ideia hoje, mano, é fazer a missão da Raiden. Fazer aquela missãozinha lá pra estourar a Raiden na porrada. Que eu me lembre, é só, tipo, fazer essa porra aqui, ó, e já vai liberar pra mim comer a Raiden no soco. Salve, tô atrasado? Tá um pouquinho, mano, mas faz parte da vida, né? Eu tô dois meses atrasado e ninguém reclamou. Eu acho impressionante que eu posto vídeo, edito pra caralho, faço uma porrada de coisa no videozinho pra ficar legal. Os primeiros 50 comentários é o quê? Ele voltou. Ninguém fala do vídeo. Ninguém fala, caralho, Rosa, vídeo muito bom, engraçado. Zica do baile, hein? Ninguém fala isso, velho. Agora, pra falar, caralho, ele voltou, aí fala, aí fala pra caralho, aí não economiza dedo pra digitar. Dois meses de férias, né, Rosa? Ah, mano. Não sei nem se dá pra chamar aquela porra de férias, velho. Tipo, era pra ser férias, tá ligado? Porque eu juntei uma grana e falei, cara, eu vou passar um tempinho lá na Bahia, comer umas putas lá, usar drogas. Aí deu dois dias que eu tava na Bahia, o dinheiro acabou e eu fui falar com a Jota. O meu plano era, tipo assim, eu ia pegar uma grana com a Jota, uma grana boa com a Jota, gastar tudo. E como eu não moro na Bahia, eu ia pro Rio Grande do Sul e foda-se, pau no cu da Jota, tá ligado? Só que eu não sei como é que o filho da puta descobriu que eu não era da Bahia, tá ligado? E veio atrás de mim. Daí os dois meses que passaram, fui eu vendendo meu corpo, trabalhando de gogoboy por umas véia, pra juntar dinheiro e pagar a porra da Jota, velho. Real, eu era véia. Se tava na Bahia, você viu meu pai lá? Mano, não sei, velho, não saí perguntando. Mano, falar pra vocês, cara, eu tô me sentindo muito deslocado, velho. Faz tempo que eu não jogo, porque esses dois meses que eu fiquei sem fazer vídeo, eu fiquei sem jogar também, tá ligado? Eu não tava fazendo porra nenhuma, mano. Como é que eu vou matar a Signora, tendo destreinado? Ganil pra quê? Pois é, mano. Falando em Ganil, cara, tipo, eu falei que eu fiquei sem jogar, mas na real eu fiquei sem jogar nessa conta, né? Eu comecei a jogar numa outra conta que eu tenho o Ganil. Tenho uma Ganil lá e eu dei tiro pra caralho e pego uma Návia. Daí eu comecei a jogar lá naquela conta. Ô, a Návia é gostosa de jogar, hein, chat? Tipo, pariu, hein? Você entra com ela em campo, segura o E, mira no bichinho e explode ele. É muito bom, velho. E aí, Rosa, cheguei tarde? Chegou não, mano, chegou não. Seja bem-vindo à live do Rosia Gameplays, o melhor jogador de Genshin Impact do Brasil, se não for do mundo. Opa. Cara, cadê meu dano, velho? Pelo amor de Deus. Não, calma aí. Ah! Ah! Entendi. Faz bastante sentido, chat. Agora faz sentido. Já deu uma olhada nas novas skins? Mas tem novas skins já? Tipo, já apareceu as novas skins? Cadê o Pix, paizão? Ah, é, né? Esqueci que vocês são todos uns orangotango que não sabe na descrição do vídeo ou ver a porra do QR Code, né, velho? Eu esqueci, mano. É um bando de primata. Toma aí, ó. A porra do Pix aí, né? Rapaziada, quem quiser me dar dinheiro aí por absolutamente motivo nenhum, tá ligado? Você tá com dinheiro sobrando, fala, porra, vou doar pra vagabundo, tá ligado? Pô, é só dropar ali. Tá fixado nos comentários aí, no chat. É só clicar ali e doar 150 p... Mano, calma aí. Tá, mas já tem skin nova aí? Eu tô moscando? Não tem não, chat. Vocês tão usando droga, porra? Eu fiquei sabendo que eles iam dar uma skin de graça, né, chat? Ficaram me falando essa porra aí de, nossa, nessa próxima atualização vai ter skin grátis. Vai ser do caralho, tá ligado? Daí eu fiquei sabendo que pra te ter acesso a esse skin grátis aí, tu tem que ter um PS5. Porra, velho. Aí é foda, cara. Aí é complicado pra caralho. Não tenho dinheiro pra comprar uma skin no jogo. Vou comprar um PS5 pra ter skin? Caralho, velho. Ai, tem que ser na China. Tu tem que comprar um PS5 na China pra pegar skin grátis? Vai tomar no cu, cara. Ahn, deixa eu me ver. Tá, beleza. Terminei tudo que tinha pra terminar. Não, não terminei não. Que a rabagabunda lá quer que eu faça algum bagulho aqui na frente. E aí, Elka, como é que você tá? Seja bem-vindo à live do Rosinha Gameplay, o melhor jogador de Ghostbatch. Eu não tenho cudação. Jamalolinda mandou um real. Me mato na obra todo dia pra doar dinheiro pro Rosa. E doa um real, filho da puta? Tomar no cu esse cara, mano. Vai se foder. Obrigado pela doação, mano. É nóis que boa. Ó, se você aumentar e diminuir o jogo várias vezes, você irrita a Paima e ganha umas gemas. Mano, eu sei que isso é mentira, tá? Mas eu vou tentar. Ia ser legal. Aham. É, eu acho que não vai acontecer não, chat. Eu acho que é bait. Só acha, assim. Só acha que é bait, tá ligado? Não estou julgando. É verdade? O cara joga anis e não sabe. É true? É verdade? Não é bait? É verdade? Mano, se não acontecer o que vocês estão falando, vocês vão tomar. Calma aí. Não é assim, né? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho. Realmente, cara. Nossa, eu não sabia real isso daqui, velho. Mas vocês vão tomar mesmo assim. Achei pogue. Achei pogue, tá? Parabéns, chat. Parabéns. Vocês são bem mais inteligentes do que eu imaginava. Eu achava que vocês eram um bando de orangotango, tá ligado? Um bando de animal. Sabe aquele tipo de pessoa que vocês olham e falam, meu Deus, que ser humano, assim, asqueroso? Eu achava isso, chat. Mas vocês me impressionaram agora. Foi, de fato, muito foda. Eu não sabia disso. Vou testar. Pois é, cara. Eu não sabia disso. Mas saber de algo assim não é meio que falta de o que fazer. Papo reto, velho. Posa, você fez o web-evento de bachineiro. Pior que eu tô fazendo naquela porra, velho. Infelizmente. O que a gente não faz por 10 gemas. Cara, pô, eu achei sacanagem aquele evento, tá, velho? Puto evento chato do caralho é 10 gemas que tu ganha, velho. Ganha 10, 15 gemas, velho. Vai se fuder, mano. O cara é muito mão de vaca, velho. Chega a ser impressionante. Agora a gente vai matar o Dvalen aqui, tá? Ember. Dano, Ember. Ember, dano. Dano. Ember, Ember. Ecrita? Isso, menina. É, tá, tá. Não foi numa vez só, mas deu bastante dano. Tá exigindo o dano da Ember. Respeita a minha menina, cara. Posa, quais são suas metas pra 2024? Mano, a minha meta seria pegar um 50k, velho. Eu acho que se eu me dedicar, eu pego. Vocês acham que... Ou vocês acham que é muita loucura, velho. Tipo assim, ó. Não levando em consideração o que eu fiz ano passado. Porque, assim, ano passado eu realmente fui um animal, tá ligado? Eu não fiz nada, tá ligado? Mas eu acho que se eu tentar, eu consigo pegar um 50k esse ano, né? Acho que se tu fizer vídeo... É, então, é isso que eu tô falando, tá ligado? Eu acho que se eu fizer vídeo, se eu me dedicar, eu consigo, velho. Saudade quando o lobo era difícil, hein? Fala pra vocês. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, caralho, eu desviei sem ver, mano. Pai brabo. Já jogou o Genshin Impact? Pior que não, velho. Genshin Impact é aquele lá, né? Que tu tem que rolar pra desviar dos inimigos, essas porra aí, né? A gente tá jogando aqui é Dark Souls, né? Posa, eu tô pensando em fazer uma comp com Kukifurina. Qual o nome você mais gosta? Kukiku ou Kukifure? Mano. Ó, ó, temos uma evolução. Valeu, mano, é nóis que boa. Salário completo é cinco pila. Aí, ó, temos uma evolução, chat. Já foi, fomos de um real pra dois reais na doação. Caralho. Caralho, Rosa me diminuindo. Não, não tô diminuindo quem doa um real, tá ligado? Mas de um real pra dois é uma evolução. Vocês não concordam comigo, chat? Que, tipo assim, ó, a gente tem um real, agora a gente tem dois. Caralho, dobrou? Tá maluco, né, velho? Pô, é muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. É metade do salário do maluco também. Tem que pensar assim. Tipo assim, vocês já escutaram essa história? De um rico que uma vez ele chegou numa igreja e ele doou 50 mil reais. Daí, porra, legal, 50 mil reais, pica, pogue. Daí chegou um morador de rua e doou um real. E pra Deus, aquele um real valia mais do que aquele 50 mil. Sabe por quê? Porque pra aquele morador de rua, aquele um real era tudo que ele tinha. E eu me dei coração. Mandou dois reais e um centavo. Caralho. Evolução. Evolução, evolução, evolução. Agora foi dois reais e um centavo, porra. Tamo gigante. A regra é, mano, tem que sempre evoluir, chat, sempre pra cima. Entendeu? Sempre evolução. Não pode se contentar com ficar abaixo da meta, entendeu? Tem que evoluir, chat. Tem que evoluir. Não tem nada a ver com eu querer dinheiro. Pablo mandou cinco reais e um centavo. Ó, 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 ó. Evolução, evolução, evolução. Tô destreinado pra caralho, chat. Nossa, olha isso, véi. Tomei um sacode do chat, mano. Eu matava ele solo brincando. Ah, bônus de cura é o caralho, véi. Tamo junto. E tamo junto. Caralho, é isso aí. Inclusive, chat, a melhor mudança que fizeram nessa porra desse jogo foi isso aqui, tá? Isso aqui é a melhor mudança que existe, ó. Resgatou tudo, despachou tudo de volta. Acabou. Resolvido. Isso aqui foi a melhor coisa do mundo, tá? Parabéns, miroi. Vocês mandaram bem nisso daqui. Cara, aquilo ali foi fenomenal o que fizeram, tá? Aquilo ali é o que os jogadores de Genshin Impact precisavam, véi. Às vezes os bagulhinhos de qualidade de vida salva a vida do cabra, véi. O cara fica feliz. Economizou umas cinco horas da minha vida. Pois é, mano. A longo prazo, você economiza tempo pra caralho nisso daqui, tá? Rosa falou que se ele não liberar vídeo da Ember amanhã, ele vai liberar aquele negócio que faz pum. Ah, mano, papo reto, véi. E, obviamente, eu não vou postar vídeo fazer o quê, mano? A gente quer porque quer dar a bunda e tem que arranjar motivo, né? Porque se... Convenhamos, né, chat? Se eu chegar pra vocês e falar que eu tô afim de dar o rabo, vocês vão achar estranho. Mas se eu falar e vou fazer tal coisa, se eu não fizer eu dou o rabo, daí eu não faço. E eu dou o rabo e ninguém acha estranho. Vocês não acham isso esquisito? Por que que dar o rabo por livre e espontânea vontade é estranho e dar o rabo por causa de uma aposta não é? O mundo é esquisito, chat. O mundo é esquisito. Ô, inclusive, mano, vocês repararam que vocês são muito otários? Ô, mano, na moral, vocês são muito otários. Papo reto mesmo, véi. Caralho, eu fico dois meses sem postar nada, tá ligado? Não interajo com ninguém, não falo com ninguém. Daí eu volto como se nada tivesse acontecido, não explico porra nenhuma e todo mundo fica Caralho, ele voltou. Porra, véi. Cara, vocês têm que pelo menos me xingar um pouco, tá ligado? Falar que, mano, você tem que parar com essa porra, véi. Você vai perder seus inscritos. Mas vocês ficam igual uns otários lá, véi. Olha essa live, véi. 120 pessoas assistindo minha live, cara. Eu tô dois meses sem fazer nada. Mas obrigado, prossigam. Meu filho, pelo menos você voltou. Papo reto, mano. Hum... Aqui a Bárbara Ikuyo vai brilhar, tá? Ó, agora vai ser interessante eu ter os bagulhos, tá ligado? Mas eu não vou ter. Ah, porra! Espeita a Ikuyo, caralho. Ela sabe o que ela tá fazendo, porra. Tô com vontade de fazer a Bárbara DPS agora. Tamo junto, porra. Bárbara coroada. Quanto é que ela tá dando no ataque carregado? Olha, 299%, véi. Tá, tá pogue, tá? Tá pogue. Vamos fazer o showcase rapidão com a Bárbara, chat? Rapidão, assim, ó. Jogo Rapidex, mano. Vamos ver como é que ela ficou. Quase 200. Não tem ataque nenhum, mas daí o Bennett resolve. Os 30 de taxa. Cara, calma. É que ela só precisa gritar uma vez, chat. Calma aí também, né? Não vai gritar nunca, mas quando gritar vai doer pra caralho. Eu tenho os bagulho que eu preciso aqui pra fazer a comida? Ou eu já tenho as comidas e tô almoscando? Tá, o bagulho de hidro eu já tenho. Eu só preciso fazer a comida do vento, olha lá. Ai, que bosta. A gente precisa desse cogumelo fudido aqui de comprar. Cara, onde é que eu pego esses cogumelos aqui, chat? Ah, que mamambo, velho. No mano de Llewê. Tem um mano de Llewê que vende isso daqui? O chefe de Llewê vende? Ah, tá. Então, vambora. Parece uma pica torta, velho. Mas, porra, todo cogumelo parece uma pica, né? Só que alguns parecem umas picas reta, outros parecem umas picas torta. Faz parte, mano. Chat, pica torta. Ué. Ué. Caralho, que porra é essa? Oh, que porra que tá acontecendo? O evento? Ah, não. Eu comecei o evento, velho. Ah, vamos fazer o padrão de jogador de genxinho e pular os diálogos, né, chat? Oh, rapaziada. Eu só vim comprar o bagulho aqui. Ai, filha da puta! Mano, o evento deletou a porra do vendedor, mano. Eu só queria um cogumelo. Eu só queria um pinto torto, mano. Ah, mano. Eu vou ter que tirar a minha própria pica torta pra usar, né, velho? Não vai ter jeito, não. Ah, vai se fuder. Eu vou trahardar mesmo. Eu vou vim aqui pro genximap. Cadê a bucetinha do cogumelo aqui? É mais ou menos pra essas bandas aqui. Ah lá, ó. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá. Toma. Mano, pior que parece um pau torto mesmo, né? Mano, será que esses cogumelos na verdade são... É o pinto da terra saindo pra fora? E a gente tá pegando neles pra comer? Às vezes é isso, né, chat? E a gente tá moscando aí, comendo pinto de terra. Vamos fazer uma petição pra trocar o nome de cogumelo pra pau terrestre? Oh! Evolução! Olá, papis. Quanto tempo lembra de mim? Sei que você teve um bom motivo para assumir. Parabéns pelos 9k. Aê, caralho. Obrigado, senhor. Arrombadinho. Aí, ó, chat. Evolução, 10 reais, mano. E o cara não me julgou pra ter sumido, velho. É isso que eu falo que vocês são otários. Tamo junto? Vocês estão prontos pra ver a mágica, chat? Vocês estão prontos? Eu vou perguntar só uma vez. Vocês estão prontos pra ver a Bárbara brilhar? Vocês têm preparo psicológico pra isso? Pra ver uma Bárbara bater mais de 100k de dano? Beleza, então. Se alguém tiver um ataque pilético aí, tá ligado? Uma overdose. Não me responsabilizo. Eu avisei. O bagulho é que vai ser louco. Vamo lá, Bárbara. Incuiou, filho da puta. Vamo lá, Bárbara. Incuiou, Bárbara. Incuiou, Bárbara. Incuiou, Bárbara. Ihou! Fiz tudo errado, mas o resultado foi bom. Vamo lá de uma vez matar a porra da Signora, chat? Vamo fazer o seguinte, como a Bárbara também é... Eu sei que o nome é Ibersola, mas a Bárbara também faz parte da equipe agora, né? Porque é aquele negócio, né, chat? A verdadeira aventura são os amigos que fazemos no caminho, né? É, então, porra, o plano é perfeito, né? O plano tá... O plano tá em dia. Faz bastante sentido. A Amber bate na primeira fase, que é de gelo, e ela é de Pyro. Tem vantagem. E a Bárbara bate na segunda fase. Porque a Bárbara é de água e a segunda fase é de fogo. Porque o fogo derrete o gelo e a água acaba o fogo. Caralho, mano. Não tem como dar errado, chat. Pelo amor de Deus, vambora. Vocês querem que eu faça a introdução do vídeo? Como é que vocês querem a introdução? Vou deixar vocês escolherem. E aí, Rosers? E aí, Rosers é bom, né? Tá, tá, tá. E aí, pessoal do canalzinho do Rosinha Gameplay. Sejam bem-vindos, Rosers, a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal. Hoje, a gente vai matar a Raiden. Ó, na edição, isso daqui vai ficar pica, tá, chat? Confia. Esses otários do caralho aí vão adorar o vídeo, tá? O bom é que atrai criança, né, mano? Depois eu ensino elas a fazer conta fake. Depois eu ensino elas a roubar cartão de crédito do pai. Tamo junto, tamo rico, velho. Se o Felipe Neto conseguiu, por que eu não conseguiria? Rosa foi te rola perfeitamente. Eu sei, cara. Eu sou bom no que eu faço. A gente vai chegar, vai conversar com a Kujousara. E a Kujousara vai botar a gente pra bater um papo com a Raiden. Nessa brincadeira aí, a gente vai sair na porrada com a Signora e depois com a Raiden. GG, mano. Não tem o que tá errado. Eu só não sei por que ela tá correndo na minha frente, né? Ela podia me esperar e andar, né? A gente não tem tanta pressa assim, né? O cara já tá fudido há muito tempo. Uns minutinhos a mais fudidos não vai fazer tanta diferença assim. E se você não conseguir matar a Signora? Porra, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho uma Barbar e uma Amber. Não conseguir matar a Signora é o caralho. Ah, que abalo. Hum, e os bonecos tão level 90, né, velho? Essa aqui é a pica, né? Vai, Bárbara! E Kujousara! Filha da puta! Confia, confia, chat. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Ó, 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 ó. Vai ficar todo mundo igual uns imbecil ali no Barombani, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó como sou otário. Ó, como sou otário. Ah, tá de sacanagem, velho. Um bilhão de cara e pegou só em um... Otávio mandou 20 reais. Ih, caralho. Papiz, por fazer partes do meu domingo, do fundo do meu coração, me bota no vídeo 3. Ah, otário. Eu vou cortar isso daqui do vídeo. E esse cara aqui também não morre nem fudendo, né, chat? Um segundo. Vai dar tudo certo. Vai matar a Signora assim. Mano, calma, que a Signora é outro papo, velho. A Signora é outro papo. Tá, agora é a Bárbara e a Sarah. Calma aí. Ó, se a minha Bárbara gritar, ela dá... É, eu ia falar que se a minha Bárbara grita, ela dá um dano bom, mas não dá porra nenhuma, né? Mano, era pra isso daqui ser tão fácil, cara. Por que que tá tão difícil, mano? Chat, o que me fudeu aqui é que eu vim preparado pra matar a Signora, tá ligado? Não pra lutar com um monte de boneco. Não tava nos meus planos isso daqui. Puta que pariu, velho. Era pra ser fácil isso daqui, cara. Eu nem lembrava que tu tinha esse partezinho filho da puta. Olha o nível dos bichos, velho. 91, mano. Pra quê, cara? Isso daqui é missão de história, velho. Era pra ser fácil. Esse cara aqui tá sendo o verdadeiro boss do bagulho. Esse cara aqui é diferenciado, mano. Esse cara aqui é virado na desgraça, velho. Puta que pariu, velho. Olha isso, mano. O cara é o deus, velho. Ele não toma dano. Olha. O cara é muito bom, velho. Calma aí que eu vou acertar, eu vou acertar. Aê, aê, aê. Acabou. Acabou, porra. Porra, acabou. Tamo junto. Tamo junto. Eu achei fácil, Chat. Eu achei muito fácil, tá? Tudo friamente calculado. É, mano. Tudo friamente calculado, velho. Eu pensei em cada segundo do que ia acontecer aqui agora, tá? É criação de conteúdo, Chat. Vocês não entenderiam, pô. Ia bater na Signora pra caralho. Tá sofrendo com o boss. E, mano, se eu matar a Signora, eu posso botar um anúncio pra vocês verem? Só se for de primeira? Não, beleza. Pode ser de primeira, então. Eu vou estourar a Signora de primeira, tá? Se você ganhar de primeira, eu dou 50 reais. Porra, beleza, então. Tá, eu tenho que ganhar de primeira só com a Amber e com a Bárbara, né? Esse é o desafio. Eu ganho 50. É isso? Ah, então beleza, então. Depois não quero ninguém reclamando. Sem usar comida. Não, sem usar food. Pode ser. Pode ser, sem usar food. Ah, é, né, Chat? Eu tô gravando o vídeo. Calma aí. Então, rapaziada do YouTube, agora a gente vai matar a Signora. A gente tá gravando o vídeo aqui, rapaziada, em live. Então, se eu matar a Signora de primeira, apenas com a Bárbara e com a Amber, eu vou ganhar 50 reais. Uau! Vamos junto, galerinha! Consegue em 5 minutos? Em 5 minutos eu não sei, velho. Eu posso tentar. Se conseguir, eu coloco... Ó, vamos fazer assim, ó. 25 se eu matar ela sem morrer. E se eu matar em menos de 5 minutos, vai 25 pra fechar os 50. Pode ser, ô, Mórbio? Acho justo. Você não acha justo? Beleza, então. Vambora, então. Agora, mano, eu vou estourar essa mulher na porrada, tá? Preparo o psicológico de vocês. Caralho, olha o tamanho dos peitos da Signora. Vamos se fuder, cara. Vocês são doentes. Porra, mas é um puta tetão mesmo, né, velho? Caralho. Ô, é verdade, velho? Que desbalanceado essas tetas aí, mano. Maluco, isso daqui deve ser tipo a cabeça de T-Rex, né, mano? Deve mudar o centro gravitacional da mulher, velho? É por isso que ela usa esse vestidão, né, velho? Pra dar um contrapeso atrás, né? Porque senão ela cai pra frente. Você tá maluco? Se ignora, bufadíssima. Ah, vambora, chat? Agora vocês vão sentir a pressão. Confia no papai aqui. Ó, 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 se liga. Puta, ela tá level 90, velho. Pô, eu treinei pra ela, level 80, mano. Que avalo. Vai, se ignora o caralho, velho. Vocês têm que torcer pra mim, chat. Vambora, velho. Tem dinheiro em jogo. Porra, a Bárbara é foda. Tamo junto. Beleza. Tão contando cinco minutos? Eu acho que vai, hein? Manda a braba se ignora. Vocês têm que torcer pra mim, seus velhos da puta. Vocês têm que começar a torcer pra Rosinha Gameplays, mano. Vibei tudo. Aí é foda, mano. Aí os caras são uns bosta. Como é que pode essa porra, velho? Olha, não toma dano nem pro caralho, velho. Ó, 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 ó. Ó Gameplay. Ó Gameplay já do nível. Ai! Icuiou a Bárbara, Icuiou a Bárbara. A Bárbara tá icuiando, chat. Não queria falar nada, não, mas eu acho que vai ser fácil, hein, chat. Bate com os Bills. Vocês são doentes, mano. Vocês têm problema, mano. Ah, mano, eu só não queria que ela virasse o peão do baú, velho. Essa aqui é a pica, chat. É aqui que estraga a brincadeira da gente, velho. Olha. É isso aqui que estraga a vida das pessoas, velho. Mas calma aí que vai dar bom. Ai! Morre, pelo amor de Deus, senhora. Será que já passou cinco minutos, chat? Ai, ai, ai. Ai, ai. É segunda-feira que chamam isso, né? Mais um dia da semana? Meu Deus. Foi... Esse aqui foi o boss semanal e tal? Porra. Eu achei fácil, tá? Ah, passou de cinco minutos? Ah, que abalo, velho. 25 se eu matasse de primeira e 50 se eu matasse menos de cinco. Como eu não matei, eu me fudi nessa vida, né, cara? Acho que não deu cinco minutos, não. Cara, eu consigo ver agora na live aqui, ó. Deixa eu ver. Foi, tipo, muito pouquinho mais do que cinco minutos, velho. Se tivesse me dado sete minutos, eu tinha matado, velho. Não, acho que a Seignora não dá hitkill, não, velho. Mano, tu tem que ter muita força de vontade pra tomar o hitkill da Seignora. Ainda mais na primeira fase, velho. Cês viram na primeira fase como foi a gameplay do pai? Porra, na primeira fase eu desviei de tudo igual um deus, mano. Agora é a Raiden. Não, mas os 25 era pra Seignora, né? A Raiden e a Raiden eu posso morrer de boa, né? Não posso, não? A Seignora vai de gelo pra fogo e ainda não toma choque térmico. Pô, verdade, né, cara? Pô, chat, eu acho que eu fui escamado, hein, mano? Eu acho que os 25 conto não vai descer, não, mano. Otávio mandou 30 reais para as papis. Você merece, te amo, porra, vai tomar no seu cu. Aê, obrigado, mano. Vai se fuder também, cara. Tá, a Raiden lançou a expansão de Domínio aí. Agora a gente vai cacetar ela na porrada. Vamos lá. O boss é o diálogo. Pois é, mano. Porra, como fala essa mulher, velho? Vamos pra porrada. Porra, mas tem vida essa filha da puta, hein? Otária, velho. Os caras ficam falando que precisam usar Electro, mano. Tô achando que vai ser fácil, tá? Tô achando que vai ser fácil. Ó, 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 ai, ai. Tava brincando, tava brincando, Raiden. Tava brincando, tava brincando. Eu não tô conseguindo ler direito o chat, rapaziada, porque eu tô tentando não acontecer o que aconteceu agora. Ó, agora fudeu, tá? Agora... Ah, não. Mudou porra nenhuma na minha vida isso daqui. Pô, não foi nem metade da vida dela. Mas que eu me lembro que tu não precisa derrubar ela completa, né? Aí, ó. Ó, já era, chat. Acabou o jogo, tá? Agora acabou aqui, tá, chat? Porque agora a gente não vai tomar dano direito. Vai dar dano pra caralho. Acabou aqui, brincadeira. Foi o poder do protagonismo, mano. Agora já era, tá? Aqui ela já viu que deu bosta. Ih, caralho. Calma aí que ela vai apelar também. Uou, caralho. Calma... Senhora. Ai! Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, vai dar bosta, né? Esse pack vai dar bosta, chat. Vamos lá, rapaz. Eu confio. A Bárbara tem medo de ter que brilhar, chat. Ó, eu confio, eu confio, eu confio. Ih! A member voltou, chat. Caralho, member voltou, chat. Aí, ó. Tamo junto, porra. Porra, fácil pra caralho, chat. Aí, ó. Usou food, filho da puta. Não usei, cara. Não usei. Ela reviveu naturalmente. A culpa não é minha. É que a minha Bárbara tem S6, pô. Mano, até hoje... Eu não entendi ainda como é que funciona esse bagulho aqui, velho. Ah, eu tenho que ficar nos cantinhos tomando dano? É isso, chat? Não peguei. Eu não peguei a ideia. Falar pra vocês a real. Ai. Ô, filha da puta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Faz pra caralho, tá? Bárbara broken. Isso daqui é a Bárbara, tá, chat? Isso daqui é a Bárbara. Isso daqui é a Bárbara. É a Bárbara que tá fazendo. Ih, caralho. Calma aí. Ó, reviveu a Amber aí, ó. Claramente foi a Bárbara que reviveu a Amber ali, ó. Bárbara broken, chat. Vai, Bárbara! Pelo amor de Deus, Bárbara! Vamos! Brilha, menina! Vai, vai. A qualquer momento, chat. A qualquer momento! Deu. Resolvido. Eu acho que fudeu, né? Ah, não. Não fudeu, não. Ganhamos. Eu achei fácil, tá? Eu. Eu. Aqui, ó. Eu achei fácil. Matei sem morrer, chat. Assim não vale? Ah, vocês estão muito chorando, mano. Vocês vão chorar, chat? Vocês vão chorar mesmo, chat? Matou geral. Chat, arma! Arma! Ali, ó. Vocês viram a arma? Vocês viram a arma do evento ali? Volta na live ver ali quando apareceu aquele momento. Um monte de demônio ali atrás. Tem o guarda-chuva. Aquele guarda-chuva de vento. Então, essa cutscene existe há muito tempo, velho. A arma veio muito tempo depois. Achei Pog. Tá, e aí, chat? Cadê a minha recompensa aí? Eu matei a Hayden sem morrer. E aí? Me falaram que é voar dinheiro aqui pro pai, tá ligado? Vocês falaram pra matar a Hayden sem morrer. Eu não morri? Eu. Eu aqui estou vivo. Eu, o Rosinha Gameplay, estou vivo. Foi só minha Amber que morreu umas duas, três vezes ali, pô. Não, eu não morri. Quem morreu foi a Amber, pô. Você usou a fugida do protagonismo. Não, mas daí eu vou fazer o quê, né, cara? Não tinha opção, né? Falou que deixou a Amber morrer quatro vezes. Mas isso daí é detalhe, chat. Isso daí é detalhe. Vocês estão muito apegados aos detalhes, chat. Muito apegados. Me fala aí uma finalização de vídeo boa, chat. Vocês têm alguma ideia? A hora é agora de mandar ideia. O vídeo é esse, rapaziada. Hoje a gente destruiu essa Ignora e a Hayden. Uau! Chuva de likes, chuva de likes. É nóis que voa, rapaziada. Falou! Tomar no cu, velho. Bando de otário, velho. Você acredita que os caras ainda me dão dinheiro, chat? É muito... Porra, velho. É muita burrice, velho. Os caras são muito otários. Então é isso, rapaziada. Levamos um couro da Hayden e chorei por 50 reais. Uau! Ai, que cara otário, mano. Rosa, pronto. Trabalhei. Calma aí. Tu prefere ter seu pau do tamanho do bico da sua teta ou o bico da sua teta do tamanho do seu pau? Calma. Isso aqui é uma pergunta difícil. É que as duas opções não são tão ruins assim quanto parecem. Porque, tipo assim, se eu tiver bico da teta do tamanho de um pau do meu pau, eu ainda posso fazer cirurgia pra cortar e deixar que nem o mamilo normal. O foda é que se eu tiver um pau do tamanho do bico da minha teta, vai ser um pau quase negativo. E mesmo com cirurgia de alongamento peniano, ele não vai ser como ele era antes. Então eu acho que eu prefiro ter o bico da teta do tamanho do meu pau e depois fazer a cirurgia pra deixar meu mamilo normal. Tem cirurgia pra aumentar pinto? Tem, cara. Só que tu só pode fazer ela se tu tiver micropênis, tá ligado? Micropênis é o quê? Dois centímetros? Que eu me lembro abaixo de oito centímetros que é micropênis. Deixa eu pesquisar aqui. Se tiver menos de sete centímetros é considerado micropênis, chat. Caralho, então eu tenho micropênis, chat. Eu tenho seis? O tamanho médio de pênis é dezesseis, né? Não, o tamanho médio de pênis que eu me lembro é quatorze. Brasileiro, né? Porque cada lugar tem um tamanho médio específico, né? Mas que eu me lembro brasileiro é uns quatorze, tá ligado? É bem baixo, na real, o tamanho médio brasileiro. Calma aí, deixa eu ver um bagulho aqui. Vamos ver o tamanho médio de um pênis aqui, rapidão. Ó aqui, ó. Os cientistas analisaram dados de setenta e cinco estudos realizados em 1942 e 2021, obtendo a média peniana de mais de cinquenta e cinco mil homens entre dezoito e oitenta e seis anos. Os pesquisadores chegaram às seguintes estimativas de comprimento. Oito centímetros flácido? Isso daqui é mentira? Não, oito centímetros flácido é um monstro. Pelo amor de Deus, chat. Não, oito centímetros flácido é muito grande, cara. Vocês não acham, não, chat? Pô, o meu pau, quando tá moro, ele entra pra dentro. Ele parece o Mestre Yoda, velho. Não, isso daqui é mentira. Vocês estão ligados que tem dois tipos de pau, né? Tipo, tem o pau que quando ele amolece, ele só cai. E quando ele fica duro, ele só levanta. E tem o pau que ele fica menor. E quando ele fica duro, ele aumenta. Tá ligado? Eu acho que eles estão usando média disso aí, cara. Porque oito centímetros não faz nem sentido, velho. E que eu me lembre, grande parte da população tem esse segundo tipo que eu falei. Que é quando o pau diminui, tá ligado? Ele entra pra dentro. Aí tudo bem, ok. Oito centímetros flácido. E quanto duro? Não é possível. Entre treze e quatorze centímetros ereto. Caralho, é bem menor do que eu esperava, pra ser bem honesto, velho. E aí, vocês estão acima da média? E aí, qual é que é? Dá pra ganhar dessa média fácil, velho. Eu pensei que era dezesseis. Eu já escutei esses papinhos aí também, que é dezesseis. Mas geralmente é mina que fala isso. É, tá fácil ganhar dessa média aí, velho. Tá bem fácil ganhar dessa média. Pô, treze centímetros, velho. Será que, mano, talvez a média brasileira seja maior, né? Porque, tipo... É que, mano... Ó, vocês vão achar que é uma puta xenofobia que eu vou falar agora. Mas, tipo assim, não fala que a pesquisa foi num lugar específico. Então, eu imagino que a pesquisa foi no mundo todo. E convenhamos que grande parte do mundo todo é asiático. Então, talvez... Não tô falando... Eu não tô afirmando nenhum estereótipo. Mas, talvez, o fato de ter muito asiático no mundo tenha diminuído um pouco a média. Não tô falando, entendeu? Não tô... Não tô tentando afirmar nenhum estereótipo. Mas, talvez, isso tenha acontecido. Vamos ver a média brasileira em específico. Calma aí. Ah! A do... A do... Eita, porra! Mano, o Brasil, ele tá em 23ª posição dentro de 90 nações. A média peniana brasileira é de 15 centímetros. A gente perde pro Equador. Que, caralho, no Equador, a média peniana é de 17 centímetros, velho. Meu Deus do céu, velho. É, 15 centímetros ainda é uma média bem ganhável, tá, chat? Ainda dá, ainda dá. Temos... Temos um sonho aqui. Como a gente parou nesse assunto, Rosa? Cara, aí tem uma puta pergunta relevante, velho. Não sei. Mas a gente chegou nele em algum momento. Por que que o padre não pode xingar quando transa? Por que não... Por que não pode xingar com criança por perto? Tchau, tchau, tchau.